A gente acabou de gravar o vídeo pertinho do meu Moniguel B, Moniguel K Moniguel C, Moniguel K Que não está presente, mas está aí a vida Deve estar lá fora A beber ou a fumar um join, I don't know Mas o vídeo foi Carga, subcarga Porque A cena foi bem feita E houve muito trabalho Muita carga aqui do Moniguel B O olhar mesmo fascinou Como ele diz E a aceitação do Pippo tem sido muito positiva Sinceramente, eu não vou dizer que não estava à espera Porque a gente meteu muito, 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 muito trabalho No vídeo Eu estava à espera da aceitação Mas surpreendeu-me um bocado O facto do Pippo actually Perder as bolas e vir ter comigo Corre, o vídeo está quente Isso não acontece no nosso meio, Palop Para acontecer é porque já não está quente Está mesmo a escaldar, termômetro rebentou Explodeu Carga, subcarga Várias surpresas A caminho, está na estrada Caminhão, ou seja, se ganha Vai trazer um presente Mas vai ser antes do Natal Tem vários Muitos Tem Não adianta falar Fala, fala Quando o álbum, pelo menos Tem o meu e do Kappa Brevemente Não digo Não digo a data Por enquanto Mas é a moda árabe O Mohamed e o Habib estão a vir Eu sou Shine Eu sou um solo Estou a Xenar os mambos dele Gami Sou bom Calm down Por que ele inspirou naquele Naquele refrão? Ele até, olha Não foi muita cena Pergunta no prodígio Foi de leve até Foi de leve De leve Acordei de manhã Mal disposto Esse gajo me encontrou Como é? Quero fazer uma cena Yeah, L.S. Duda Como diz F.S., se aquilo fosse 10 dias Seria ouro Imaginas, boy Ouro, boy Eu sou bom, boy Tenho que dizer isso, boy Tenho que dizer isso, boy Se tem um produtor aqui em Londres Que acha que é bom Tem que começar a mostrar trabalho O que a gente faz, gente É natural, é real A gente Consoante a audiência O que a audiência pedir A gente dá A gente só precisa A gente chega lá Nem canta Pausamos só assim Shineade Yeah, é verdade Se querem só nos ver Também vamos só nos olhar Só apiciar Um dos motivos Da nossa presença cá É pra nos verem Pessoal, man Se não quiserem ouvir música A gente também pausa Só cruza os braços Man, podem ir ao YouTube E downloadar o vídeo Vaiam à pasta do 4 Ou escrevam Prodígio Pertinho do Mel O vídeo tá lá Abram outra página da internet Vaiam ao site File2HD E downloadem o file E também Arrebentem Fala aí, o meu boy Dei Eu vejo vocês Ata pá Ata pá Ata pá, é Um par de propósito Para dar Shout out to my nigga Quatro Shout out to my nigga Beusa Shout out to my nigga Chico Shout out to my nigga Lau Epa, a lista é muito grande Se me esqueci de ti Shout out to him, man Dica, se me esqueci de ti Epa, I don't know Não me ligaste todos Luanda, shout out Shout out to cubano People, é assim Não pensem Não pensem que somos convencidos Apenas somos realistas Ai, a malta é mesmo bom Eu tô no bar Se quiserem encontrem-me lá We shine, man Ai, peace Fica no escote É que no escote, será Oi, estamos aqui Vamos entrar em palco daqui a pouco Daqui a alguma hora e meia Estamos aqui E a bocadinha, a bocadinha Estamos na rádio Estão em entrevista, não é? Estou cheio de sério Estão em entrevista É uma coisa nova, pô É o Peter, pírdico Oi, vamos nos velar no Senna, hein O Senhor, é a? Yeah, man Doi o oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi